Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, que alegria estar aqui. Deus abençoe você que me acompanha pela TV Evangelizar, pelo canal do Youtube. Estamos em mais uma direção espiritual. Deus vai falar conosco. Abre o seu coração para tudo que Deus tem para falar para você. Ainda estamos em estreia na TV Evangelizar. Já começamos segunda-feira e hoje, quarta-feira, nos encontramos mais uma vez. Toda segunda e quarta-feira nos encontraremos aqui, às nove horas da noite, na TV Evangelizar. E a partir das dez horas da noite, nós liberamos no nosso canal do Youtube esta direção. Frei Gilson Barra, Som do Monte. Tá bom? Estamos usando o livro A Imitação de Cristo, um livro maravilhoso, um livro que tem nos ajudado tanto. Tá bom? Você que quer adquirir este livro. Aliás, eu já quero divulgar para toda televisão, para toda TV Evangelizar. Além do aplicativo da TV Evangelizar, porque você pode baixar o aplicativo da TV Evangelizar, onde você pode acessar a televisão a hora que você quiser. Então, eu aconselho você, baixe o aplicativo da TV Evangelizar. Mas você também pode baixar o nosso aplicativo, que é um aplicativo maravilhoso, que tem feito tantas pessoas rezarem. E ele é gratuito, gente. É gratuito. O nome do aplicativo é Oração Play. Pessoal que é do meu canal já conhece bem esse aplicativo. Mas você que é da TV Evangelizar, adquira hoje mesmo esse aplicativo gratuitamente aí no seu celular. Oração Play. Pelo aplicativo Oração Play, você consegue pedir esse livro e esse livro chega na sua casa, para que você possa acompanhar com o Frei. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso programa. A nossa direção. Estamos no livro 1, capítulo 19, parágrafo 2. O tema do capítulo 19 inteiro é os exercícios espirituais do bom religioso. Nosso progresso depende de nossa resolução. É necessária muita aplicação para quem quer progredir como é preciso. Se frequentemente se abandona uma resolução séria, Se frequentemente se abandona uma resolução séria, O que acontecerá se nunca, ou quase nunca, se tomar uma firme resolução? Há muitos modos de faltar a própria resolução. Uma pequena omissão nos exercícios habituais raramente fica sem consequências. A resolução dos justos depende da graça de Deus mais do que da sabedoria pessoal. É nele que depositam a confiança em todos os seus empreendimentos. Provérbios 16, 9. Porque o homem propõe e Deus dispõe. Jeremias, e o homem não é senhor de seu caminho. Jeremias 10, 23. Essa direção vai falar muito ao nosso coração. E ela é muito importante para quem quer chegar à santidade. Porque, querido, filho e filha, esse programa é para quem quer ser santo. Esse programa é para quem quer imitar Jesus Cristo. E se você quer imitar Cristo, se você quer progredir no seu caminho de santidade, você precisa entender que você vai precisar tomar resoluções. Resoluções firmes. Decisões firmes. Tem gente que quer seguir o caminho de Deus, mas não tem coragem de tomar decisões. E se você não tem coragem de tomar decisões, você vai ficar sempre nessa mesmice. Se você não tem coragem de tomar resoluções, você vai ficar sempre na mesmice. Você não vai progredir, não vai progredir, não vai progredir. Eu estou sendo bem categórico. Você não vai progredir. Só tem um modo de você progredir no caminho de Deus. Se você tiver coragem de tomar decisões. Se você tiver coragem de tomar resoluções. Firmes. Então, por exemplo, a pessoa precisa, às vezes, pra que haja um progresso espiritual na vida dela, ela precisa abandonar determinada amizade. E aí você precisa tomar uma decisão. De deixar essa amizade que está te levando pro caminho errado. Só que a pessoa não quer tomar essa decisão. A pessoa não consegue tomar essa decisão. Quantos precisam tomar decisões sérias no seu casamento? Ou melhor, não diria nem casamento, mas aqueles que, por exemplo, moram juntos? Se você quer crescer em Deus, se você quiser crescer na santidade, é preciso tomar decisões? É preciso fazer resoluções firmes e sérias? Mas tem pessoas que estão vivendo assim. Ah, deixa a vida me levar. Vamos ver aonde isso vai dar. Nosso progresso depende de nossa resolução. É necessária muita aplicação para quem quer progredir como é preciso. Então, se você quiser progredir, se você quiser se tornar uma pessoa mais santa, você vai precisar todos os dias tomar decisões. Eu creio que você já está entendendo. Eu creio que você já está entendendo que a vida espiritual é feita de resoluções. Resoluções, gente, como a partir de hoje eu vou ser uma pessoa que reza mais. Eu tenho rezado pouco. Eu vou rezar mais. Resoluções como eu não estou lendo nenhum livro espiritual. Faz tempo que eu não leio nada. A partir de agora eu vou começar a ler. E aí você vai ler um livro de espiritualidade. É uma resolução. A partir de agora eu vou me confessar todo mês. É uma resolução. A partir de agora eu vou fazer jejum toda semana. Uma vez por semana eu vou jejuar. É uma resolução. A partir de agora eu vou rezar o rosário todos os dias. É uma resolução. Você entende? A vida espiritual ela precisa disso. Tem gente que está vivendo uma vida espiritual pacata. Tem gente que está vivendo uma vida espiritual medíocre. Porque não faz resoluções. Ah, Freio, já tentei fazer isso, mas eu sempre desanimo. Então, aí está um problema. Porque você não tem tomado resoluções firmes. E se você não toma resoluções firmes, você não progride? Você não progride? Olha que interessante. Se frequentemente se abandona uma resolução séria, o que acontecerá se nunca ou quase nunca se tomar uma firme resolução? Então, muitas vezes, nós frequentemente somos capazes de abandonar as nossas resoluções. O que acontecerá se nunca ou quase nunca se tomar uma resolução firme? Ou seja, se até as resoluções grandes da nossa vida, a gente é capaz de desanimar delas, quanto mais as menores. A gente desanima muito fácil. Falamos que vamos rezar. Dura uma semana. Falamos que vamos ler um livro. Nos propomos a ler um livro e não chegamos na metade do livro. E aí você talvez esteja dizendo, Freio, eu sou assim. Então, mas nós temos que mudar, minha gente. Eu estou convidando você a mudar, porque senão você não progride. A vida espiritual é feita de resoluções sérias. E ser fiel a estas resoluções é importante. Há muitos modos de faltar a própria resolução. Uma pequena omissão nos exercícios habituais raramente fica sem consequências. Aqui é algo importante que você precisa entender. Você pode ir até quebrando as suas resoluções. Você pode até ir quebrando aquilo que você se propôs a fazer. De rezar, de ler, de estudar. Só que toda vez que você quebra uma resolução, você tem uma consequência. Toda vez que você quebra uma resolução, você tem uma consequência. Então, se Deus colocou no seu coração que você deveria tomar uma resolução para rezar mais, e você deixa de rezar aquilo que você se propôs a rezar, significa que o diabo... Deus estava te pedindo para você rezar, para que você estivesse preparado. E aí, se você não reza, o diabo encontrará espaço dentro de você para agir na sua vida. Então, existe uma consequência. Você era assim para você continuar rezando. Deus te atraiu para você rezar mais. Deus que te moveu a tomar essa resolução de rezar mais. Mas à medida que você desistiu de rezar, o diabo entrou na sua vida. Então, quando eu quebro uma resolução, eu vou ter uma consequência. Eu digo para você, meu filho e minha filha, a consequência não é boa, não. A consequência não é boa, não. A gente deixa de progredir. A gente deixa de avançar. Porque não somos capazes de levar a sério as resoluções que fazemos. Veja que Cristo, que é o nosso modelo, ele tem uma resolução na sua vida. Eu vou morrer numa cruz por eles. E ele foi até o fim. O diabo tentou fazer, no monte das tentações, o diabo tentou falar, não, Jesus, mostrar um outro caminho. Mas Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Em vários momentos, o diabo aparece de novo, principalmente no Getsemane. O diabo aparece de novo. E Jesus diz, não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade, ó Pai. Ele não quebra a sua resolução. E eu digo aqui pra você, filho e filha, aconteça o que acontecer. Não quebre os seus votos a Deus. Não quebre as suas promessas a Deus. Não quebre as suas resoluções. Você prometeu que você iria estar casada com essa pessoa até a morte. Então vá. Esta é uma resolução que você tomou pra sua vida. Vá. Vá até a morte, mesmo que venha dificuldades. Mesmo na tristeza. Mesmo na saúde. Mesmo na doença. Mesmo em qualquer situação. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Não desista. Não desista das tuas resoluções. Não desista. Seja firme. Seja firme. E aqui vem a coisa mais bonita desse vídeo de hoje. A resolução dos justos depende da graça de Deus. Olha que forte. Mais do que da sabedoria pessoal. A resolução dos justos depende da graça de Deus. É claro que tudo isso depende da graça. É claro que eu só posso ser fiel à oração se Deus me dê a graça. Em outras palavras, gente. Sozinho eu não posso. Sozinho você não pode. Sozinho você não pode ser fiel ao seu casamento. Sozinho você não pode. Sozinho você não pode se aplicar a uma vida de oração. Sozinho você não toma resoluções. E sozinho você não consegue manter as resoluções. Sozinho você não consegue ser fiel. Sozinho você não consegue ser fiel às suas resoluções. É isso. É isso. Então que lindo. Eu tenho sim que tomar resoluções. A vida espiritual é feita de decisões. Tereza de Jesus, ela dizia, determinada decisão. Ou melhor, determinada determinação. Olha isso. Temos que ter uma determinada determinação. Então, para Tereza, a vida espiritual é uma determinada determinação. Então, eu tomo resoluções. Determinadas resoluções. E sigo essa resolução determinadamente. Você entende? Eu me determino a fazer isso. Eu me determino a ser uma pessoa de oração. E olha, gente, quantas pessoas pararam de rezar. Desanimaram. Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja. Desanimaram. Quantas pessoas deixaram de jejuar. Desanimaram. Quantas pessoas deixaram a vida com Deus para lá. Desanimaram. Por que não tem uma determinada determinação. Por que não conseguiu manter a sua resolução. Agora, o Frei está dizendo algo importante. A resolução dos justos depende da graça de Deus. Não, não é para você confiar na sua força. É para confiar na graça. Então, é preciso que nós tenhamos a humildade e confiemos na graça. Confiemos na graça. Porque se eu posso fazer isso hoje, é por causa da graça de Deus. Se eu posso rezar, é por causa da graça. Eu só posso ser fiel a Deus. Se Ele me der a graça de ser fiel a Ele. Tudo é graça. Dizia Terezinha. Tudo é graça. Sem a graça de Deus, você não pode nada. Sem a graça de Deus, eu não posso nada. Sem a graça de Deus, você não pode acordar de manhã. Sem a graça de Deus, você não pode fazer nada de bom. Essa é a verdade, viu? Sem a graça de Deus, nós só faríamos pecado. Sem a graça de Deus, nós seríamos nada. Sem a graça de Deus, eu não consigo fazer nada. É por isso que Paulo diz, tua graça me basta, Deus. E aí Paulo reconhece, quando eu sou fraco, é então que eu sou forte, sim. Paulo entende, então, que a força não vem dele. Aliás, Deus precisou humilhar Paulo. Deus precisou ensinar isso para Paulo. Porque Paulo estava se orgulhando. Então, Deus precisou humilhar Paulo. Deus precisou ensinar para Paulo. E eu estou querendo dizer isso para você. A resolução dos justos depende da graça de Deus. Não é na nossa força. Não, não é na nossa força. Não é na tua força. Você não vai conseguir rezar na sua força. Você não vai conseguir fazer resoluções na sua força. É na força de Deus. É nele que depositam a confiança em todos os seus empreendimentos. Porque o homem propõe e Deus dispõe. Olha que bonito. O homem propõe e Deus dá a graça. Existe uma palavra da Sagrada Escritura que eu me recordo um pouco. Não sei se eu estou falando o texto certo. É Deus que coloca em nós o querer e o executar. O próprio querer aquilo vem de Deus. O próprio querer rezar foi Deus quem me deu. E o executar rezar é Deus quem está fazendo também. Ou seja, tudo é Deus quem faz. Eu só tenho que me abrir. Eu só tenho que desejar. Eu só tenho que colaborar com a graça. A partir de hoje você vai tomar resoluções na sua vida. Talvez a tua vida está uma desordem em sua vida espiritual. Talvez muita coisa você deixou para lá. Talvez muita coisa você deixou para trás. Talvez você já não faz tempo que você não leu um livro espiritual. Faz tempo que você não leu o Catecismo da Igreja Católica. Faz tempo que você não lê a Bíblia. Faz tempo que você não reza o suficiente. Faz tempo que você não faz tanta coisa. Hoje chegou a hora de você tomar resoluções. Você rezava o rosário e hoje não reza mais. Você fazia tantas coisas e hoje não faz mais. Deus está incomodando o teu coração para você voltar a ter resoluções firmes. Mas, claro, não confiando na tua força. Confiando na força de Deus. E o homem não é senhor do seu caminho. Não é que nós queremos mandar no nosso caminho. Não é que nós queremos ser donos do nosso caminho. Quem nos guia é Deus. Mas nós precisamos colaborar com Deus e tomar resoluções. Eu vou rezar mais. Eu vou ler um livro por mês. Eu farei isto. Eu vou perdoar essa pessoa. Eu vou ser fiel ao meu matrimônio. São resoluções. O diabo não quer que você tome resoluções. O diabo quer que você viva nessa vida medíocre. O diabo quer que você viva nessa vida bagunçada. O diabo bem sabe que quando você tomar resolução, a graça de Deus te ampara. A graça de Deus te sustenta. E talvez você diga isso, mas eu não posso, eu não consigo. Não adianta eu tomar uma resolução se eu não vou conseguir fazer. Epa, calma. Se você não confia na graça de Deus, nada vai acontecer, filho. Se você me diz assim, não, eu não vou tomar essa decisão porque eu já sei que eu não consigo. Ora, então você não confia na graça. Eu fico olhando pessoas que dizem assim, eu não consigo parar de fumar, é porque você não confia na graça. Eu não consigo parar de beber, é porque você não confia na graça. No dia que você confiar na graça de Deus, você vai ver que a graça de Deus é maior que esse seu pecado. É maior que essa sua miséria. É só você dizer, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero orar, eu quero perdoar. No dia que você falar, no dia que você se propor, Deus dará graça. Deus dará graça. Mas a decisão, a resolução precisa ser firme. A resolução precisa ser do coração, a resolução precisa ser sincera. A resolução precisa vir da alma. E aí Deus vem com graça, Deus vem com graça, Deus vem com graça. E eu creio que a graça de Deus é maior que o pecado, eu creio. Porque a palavra de Deus diz, Paulo descobre isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado é grande, o pecado é gigante, mas a graça de Deus é maior. Deus não ia permitir o pecado no mundo se a graça não pudesse ser maior. Você pode ter certeza disso, viu? Se a graça de Deus não pudesse vencer o pecado, o pecado nunca teria entrado no mundo. Mas se o pecado entrou, é porque Deus sabia que daria a humanidade graça maior. Sim, irmãos e irmãs, nós podemos tomar resoluções. E foram isso que fizeram os santos. Eles tomaram resoluções. Eles tomaram decisões. E eles confiaram na graça. Eles sabiam que eles dependiam da graça. Então tudo acontecia. Então eles progrediam. Eles tinham determinada determinação. Amém? Que a partir de hoje você tenha também determinada determinação. Amém? Terminamos mais uma direção espiritual. Que alegria. Que alegria. Sexta-feira agora nós vamos iniciar uma direção espiritual aqui na TV Evangelizar. E também no nosso canal do YouTube, Frei Gilson Barra Sondomonte. Depois estará liberado lá. Mas lembra, segunda e quarta-feira, a imitação de Cristo. Sexta-feira nós daremos início à direção espiritual para jovens. Frei, só jovem pode ver? Claro que não. Todo mundo pode ver. E vai ser de grande utilidade. Mas eu quero falar com os jovens. Eu quero falar de forma muito especial com os jovens. Nós vamos usar este livro. Dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, Itinerário da Cachidade. Gente, eu estou lendo o livro. Eu já estou quase no final. Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa. Vem muita coisa boa. Então eu quero convidar você a estar comigo às nove horas, sexta-feira, na TV Evangelizar. E também no nosso canal do YouTube, se você não conseguir assistir, para depois você rever. Olha, vai ser bênção. Inauguramos e vamos estrear sexta-feira agora. Eu espero por você. Jovens, divulga. Divulga. O Frei vai dar para vocês um conteúdo maravilhoso. E vamos começar com este tema. Cachidade. Vai ser lindo. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Frei, mas espera aí. Eu quero este livro para poder acompanhar. Sim. www.lojamensageiros.com www.lojamensageiros.com Ok? www.lojamensageiros.com Ou baixe o nosso aplicativo, Oração Play, no seu celular, gratuitamente. E você vai poder adquirir este livro aqui. Os dois livros. Tá bom? Aí você já adquire os dois e vai acompanhar o Frei. Porque nós vamos usar eles por um bom tempo. Seria muito bom você ter sim na sua casa e poder acompanhar com o Frei. Filho e filha, alegria estar com você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho.